13 e 70 é Zaratini É o 13 e 70 é o Zaratini do auxílio gás Barateando transporte, energia elétrica e muito mais É o 13 e 70 e no Zaratini eu voto de novo Zaratini releito, a vitória é nossa, é do nosso povo É o 13 e 70 e no Zaratini eu voto de novo Zaratini releito, a vitória é nossa, é do nosso povo Até a vitória!